Chegou todo mundo, mas chegou todo mundo pra fazer a festa Você abriu a porta sozinho, Malco? Malquinho Você aprendeu a abrir a porta de correio e agora tá entrando na hora que você quer? Hein? É? Murph, você veio também, Murph? Tá todo mundo querendo assistir televisão? É a hora da sessão da tarde? Olha lá, duas horas É a hora de ver televisão? É? Olha isso Olha isso Mas que coisa Essa almofada aí não dá pra vocês três, não Malco, Malco, você aprendeu a abrir a porta Olha que eu tô aqui em cima e você entrou sozinho Quem que te ensinou a abrir a porta? Como é que você tá fazendo? Você tá enfiando seu focinho assim, empurrando, é isso? Que cachorrinho esperto Murph? Onde você foi, Murph? Murph? Olha lá, é a Cecel, daqui um pouquinho a Cecel tá aqui em cima também, desceu, é Maia, ele tá mijando aqui dentro de casa, tá marcando território aqui dentro de casa, vamos lá, deixa eu ir lá ver, ele vai mijar no sofá da sala, olha, vamos ver, o que que eles estão aprontando, você vai ficar aí? Olha lá, ele aprendeu mesmo a abrir a porta e entrou sozinho, não pode deixar encostado não, que ele sabe abrir, é? O que que foi, Cecel? Eu já te dei ração, Cecel, eles comeram sua ração lá dentro? Vamos lá ver, peraí, vamos lá ver, vamos ver, vamos lá, vamos ver. Comeu tudo? Olha aí, comeu tudo, vou ter que pôr mais. Gente do céu! Eu não venço colocar ração de gato pra esses gatos, porque os cachorros comem tudo. Fica aí que eu vou pôr mais ração pra você. Fica aí dentro. Fica aí e espera. Eu vou pegar. Não sai, não. E hoje eu já coloquei ração. Vamos. Aqui, ela gosta de comer aqui, ó. O que que é isso, mãe? Não é pra você não, minha filha. Sai daí. A Salomé gosta de comer aqui, ó. Tem que pôr aqui pra ela. Assim. Ela gosta de comer na cacheta. Você quer isso aqui? Tá fazendo só charme, né, mãe? Aqui, Cecel. Papá, pra você. Vê se come. Se você ficar fazendo hora, eles vêm e comem no seu lugar. Peraí. Deixa eu pôr. Olha lá o outro brigando por causa da ração, ó. Tá tudo neurótico. Tá ficando velho e estressado. Tem duas vasilhas aí. Por que que você está brigando? Hã? Vai, papá, lá na outra vasilha. Por que que quer pegar na vasilha do outro? E você? Você já está com a pança cheia. Olha lá a gordura que você está, ó. Já tomou café da manhã hoje. Todo mundo já comeu. Vai comer, Malco. Vai. Olha lá. Quer comer tudo na mesma vasilha, gente? Ô, bichinho. Vai na outra. Peraí. Aí, ó. Vou separar a vasilha. Deixar mais longe. Senão, bonitinho, fica estressado. É? Aqui, ó. Vou pôr aqui. Do lado de cá. Vem. Pode comer. Vem. Já encheu a pança? Não quer comer mais, não, Murph? Hã? Aposto que a Cecélia já parou de comer. Porque ela come três, quatro grãozinhos e para. Aí, eles vão lá e comem a ração dela. Aí, ó. Cadê? Cadê? Tá vendo, Alô? A ração ficou na vasilha. Cadê ela? Cadê ela? Ali. Vai lá comer a sua ração que você vai ficar sem. É. Você vê aqui dentro, soltar a pela aqui dentro? Olha aqui. Olha aqui o seu pelo aqui. Ó. Tá vendo isso aqui? Aí, ó. Ele já veio para comer a sua ração. Vem. Você tem que comer, minha filha. Porque você tá magra. Come lá, senão eu vou ter que te fechar. Come. Papá. É isso aí, meus amigos. Um bom domingo para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Paz no coração e até o próximo. Acabando de tratar dos gatos aqui de novo. E separando a vasilha dos cachorros. Um ótimo domingo para todos. E até o próximo, então. Tchau. Guardar o copinho. Ali. Já saiu de novo. Saiu de lá de novo. Não vai comer? Tem que comer, minha filha. Tchau. Mais uma vez. Ô, Céceu. Céceu do céu. Agora que você tá ganhando um pouquinho de peso. Come aí. Ah, peleja. A peleja. A peleja de todo dia para o Céceu comer, né? Você vai ficar deitada aí, menina? Tá tirando o tapete do lugar. Paninha. Coisinha. 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 Coisinha.